Este homem que você vai ver agora foi condenado a 15 anos de prisão por matar, por matar sem piedade, segundo os jurados. Mas ele não foi preso, vem pra mim por favor. Quando acabou o julgamento, porque o juiz concedeu a ele o direito de recorrer em liberdade, olha que piada. O Clóvis, dá a imagem dele por favor. Ele matou o enteado Stefano de 15 anos, enquanto o menino ajudava a mãe a lavar roupa. Põe no ar. O réu Clóvis Bento, de 48 anos, chegou ao Fórum de São Gonçalo do Sapucaí, acompanhado do advogado. Ele é acusado de ter matado com um tiro o enteado Stefano Márcio dos Reis, de 15 anos. O crime aconteceu em setembro de 2012. Clóvis, que fugiu depois de atirar, se apresentou na delegacia da cidade uma semana depois. Durante esse tempo, ele não ficou preso um dia sequer. E em depoimento, chegou a negar que tivesse matado o enteado. Hoje, ele confessa. Clóvis confessou. Ele realmente disparou a arma, infelizmente, contra atingir a cabeça da vítima Stefano, 15 anos à época. Durante o período em que ficamos no salão do júri, o Clóvis ficou o tempo todo sentado, de cabeça baixa, ao lado do advogado. São quatro testemunhas de acusação e nenhuma de defesa. A primeira a ser ouvida foi a mãe da vítima, Eliane de Cássia da Silva, que contou com detalhes tudo o que aconteceu no dia do crime. Em determinados momentos, ela chegou a se emocionar. Nós estivemos com Eliane algumas horas antes do júri. Ela nos falou sobre o drama que vive há cinco anos e meio. Quando vem uma pessoa e tira você da maneira que ele foi tirado de mim, dói demais. Você chora todo dia. Stefano era o filho mais novo do primeiro casamento da dona de casa. Um menino tranquilo, que gostava de estudar e que, de acordo com a mãe, se dava bem com o padrasto. Por que ele fez isso? Por que? Eu tenho comigo uma pergunta. Pergunta para ele, por que você fez isso com meu filho? A troca do quê? Meu filho nunca fez nada para ele. Foi aqui nesta casa, número 29, que o Stefano foi morto pelo padrasto. No dia do crime, o Clóvis foi o primeiro a levantar da cama. Ele se levantou e saiu de casa para ir até o bar, como costumava fazer sempre aos fins de semana. Pouco depois, a Eliane também levantou. Levantou e foi lavar roupas no fundo da casa. Lá no fundo. Pouco depois, o Clóvis chegou. Ele chegou, não falou nada com ninguém, foi até o quarto, ligou a televisão, depois foi até a cozinha, pegou o prato, colocou a comida, almoçou e voltou para o quarto. Provavelmente, para pegar a arma, o revólver. Ele saiu, então, do quarto novamente, foi na direção do enteado e disparou. Eu só escutei o disparo e o meu filho caindo em cima de mim. Na hora, eu não sabia nem o que tinha acontecido, porque tudo é muito rápido. Você entra em choque mesmo, né? O estrondo, assim, você fica surdo. Quando o meu filho caiu em cima de mim, eu não tive reação. A reação que eu tive foi tentar socorrer ele a todo momento, porque eu estava sozinha. Segundo a Eliane, não houve briga, não houve discussão alguma antes disso acontecer. Ele simplesmente foi na direção do enteado e atirou pelas costas. Depois disso, a mãe apavorada, vendo o filho naquela situação ali, correu para ajudar, foi para cima do adolescente, o segurou no colo. E nisso, ela acusa o Clóvis ainda de tê-la atacado, de tê-la agredido. Depois disso, ele fugiu. Nos últimos anos, ela lutou de todas as formas para que o assassino do filho fosse preso. O que ele tinha que acabar com a minha vida, ele já acabou. Então, eu não acredito que não há mais mal que ele pode. Tenho sim. Assim, para mim, né? Se ele fizer para mim, não há mais mal do que ele já fez, que foi tirar o meu filho de mim.